Esse vídeo é um oferecimento de Hoshko, solução única para o seu servidor, link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JN, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pra vocês Beauty City, tá? Nessa série aí de construções, construída na cidade multiplayer, no qual eu tô gravando eu e o Tower tá no momento, beleza galera? Bom galera, minha skin bugou, estamos aqui na 1.8, tá? Na versão então ficou bugadona assim, tá? Mas beleza. Bom, no vídeo anterior a gente construiu essa boate aqui, tá? Ficou bem legal, eu coloquei só esses negócios aqui. Aqui galera, na frente foi a parte que mais demorei pra fazer, eu coloquei isso aqui, ó, como se fosse coisa de música, tá? E eu falei que com os comentários eu colocava o nome, tá? De quem era e tal. Então, um foi a casa do gamer, tá? E o outro galera, o outro que a gente se perdeu por aqui. Eita cara, mas aqui foi o Junter Games, tá? Esses dois tão na área VIP lá, eles saíram porque eles quis, né? Mas eles tão lá. Beleza? Então se você quer entrar na área VIP, vocês podem comentar também, tá? Beleza galera? E pessoal, hoje a gente tá fazendo esse estádio de futebol aqui, tá? Eu tô fazendo. Eu fiz essa parte aqui em vídeo, só que o vídeo, o áudio ficou meio lagado, ficou meio... É um ruído, enfim, o do... Então eu decidi construir o resto do estádio em vídeo aqui novamente, beleza galera? Bom, eu falto construir o que? A arquibancada galera, a arquibancada não, a arquibancada já fiz. A... Por cima do estádio, tá galera? Então, a cobertura. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar vidro, tá? Porque eu vou fazer o que? Eu vou fazer um estádio azul, eu quero ele azul, então eu vou pegar essas partes de branco e essa cor aqui, e aí vira o azul, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vai ser isso aqui, eu vou subir aqui mais ou menos, tá? Até aqui, tá? Aqui vai ser o que? Essas partes vai ser aqui galera, ao lado vai ser o estacionamento, vai ser a entrada e tal, vai ser várias coisas aqui ao redor desse estádio, vai ser bem legal mesmo, tá? E vocês podem dar dicas para o nome do estádio galera, porque vocês podem comentar e as pessoas comentarem por ser um dos torcedores aqui, beleza galera? Vai ficar bem legal. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte aqui de quartos, tá? Como se fosse uma estrutura. E na parte que não tiver quartos eu vou colocar vidro azul para não ficar uma coisa sem nada, para não ficar uma coisa livre assim, tá? Livre não, uma coisa sem nada a ver, tá? Então vai ficar, eu vou colocar vidro azul, porque o estádio vai ser branco e azul, e as arquibancadas cianos, tá? Vai ficar bem legal, ficar uma coisa colorida. Então vocês podem também dar o nome do time, que vai ser o dono, Rita, vai ficar, sério, uma série que eu tô gostando muito de gravar é a Biodicite, tá? A série muito, tá ficando muito legal. O Tower também, galera, fez uma casa muito legal, a casa de Bink, eu acho. Eu vou mostrar para vocês agora, vamos lá. Vamos olhar, vamos olhar para a casa de Kiki do Mano Tower, do Mano Tower. Então eu também tô fazendo uma construção aqui, que eu não vou mostrar, que é muito marcada, né, mano? Ele vai gravar ainda. Ele também decorou as casas, tá? Desculpa o lag, galera, desculpa o lagzinho, deixa eu diminuir isso aqui, tá? Não tá no 2, né? Mesmo, um arrozado, vai isso aqui, e o que é isso, tá? Bom, ele fez essa casa aqui, ó, que tá bem legal, tá? Então passa lá no canal dele, para vocês poderem dar uma olhada, tá? Ele manja uma nossa construção, e eu manja outra. Ai, que novidade, né, galera? Que navidade. Vamos terminar então aqui nessa parte da arquibancada, tá? Vamos ver aqui... O Tower tá fazendo uma construção bem legal, galera, que vai fazer uma interação bem legal com os inscritos deles, tá? E se você também não é inscrito aí dos canais parceiros, se inscreve lá, tá? São canais de quadrado que eu super recomendo, tá lá na minha box. Insano PVP, Hardline Games, Fique Sabendo, Resende do Vine, a galera toda, tem todos os conteúdos bons aí pra vocês, beleza, galera? Tem o Benny também, o Benny, tá? Que é um cara bem gente boa, ligar, veja com ele. Só tem partículas nisso aqui, hein? Ah, partículas, meninas, tá tudo na mina, não é porque não, um ponto de larga mesmo, tá, galera? Desculpa. Desculpa, porque a gente tá no criativo, não é pra largar muito, né? Mas fazer o que? Esse meu PC também não é bom, tá? Mas vamos lá, vamos fazer essa aqui, essa partezinha. Pronto, vou fazer assim, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Quando aparecer alguma parte importante, aí eu volto com vocês, beleza, galera? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.